Ae! Pode ir, cuzão? Sinami tá, ó! Vem no bar, tchou! Tá no baile, embrazando, muito louca com as amiga Avistou de longe, meu bonde, na disciplina Encosta, já sabendo, só tem o whisky, maconha e balinha E no final, já sabe, vai pra casa sem calcinha T.S. que solta o grave, o Crixá tá no comando T.S. que solta o grave, o Crixá tá no comando T.S. que ela aguenta rindo, muitas n'aguenta chorando Então joga esse bumbum, 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 bumbum Então joga esse bumbum, 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 bumbum Pros mano, com bumbum rebolando, com bumbum rebolando Então joga esse bumbum, 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 bumbum Pros mano, com bumbum rebolando, com bumbum rebolando Então joga esse bumbum, 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 bumbum Então joga esse bumbum, bumbum, rebolando Então joga esse bumbum, 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 bumbum Os manos então joga esse bumbum, bumbum, rebolando Então joga esse bumbum Tá no baile embrasando, muito louca com as amigas Avistou de longe meu bonde na disciplina Encosta já sabendo, só tem o uísque, maconha e balinha E no final já sabe, vai pra casa sem calcinha T.S. que solta o grave e o Cris já tá no comando O que ela aguenta rindo, muitas não aguentam chorando Então joga esse bumbum Vai! Então joga esse bumbum Com bumbum Pros mano com bumbum rebolando Com bumbum rebolando Então joga esse bumbum Pros mano com bumbum rebolando Com bumbum rebolando Então joga esse bumbum Bumbum Pros mano Então joga esse bumbum Bumbum rebolando Vai! Vai! Então joga esse bumbum, bumbum dos mano então joga esse bumbum rebolando Então joga esse bumbum